Eita, eita, eita galerinha Olha aí ó Modiguassu Estamos aqui pra baixo da usina Santa Rita Aqui em Santa Rita Viemos gravar aqui hoje Já bateu umas duas piaparas lá Peguei uma pequena A outra perdi Mandizão também saiu Lugar sensacional Olha que espetáculo Olha aqui ó Olha lá ó, contra filé Olha o carazinho só na panela Comendo na panela rapaz Olha galera, lugar muito bonito É um lugar próximo Aqui que a gente não imagina A quantidade Por ter uma mata maior A quantidade de bicho Que tem cara Hoje nós vimos Casal de papagaio Que na minha região não tem Vários Bugio cantando de manhã e gritando Aquela gritaria de bugio de manhã Muito legal Muito legal Tá Tem sucuri Que já foi gravado essa semana aí Até acho que eu não sei se eu coloquei no canal ou não Acho que não Tá Então estamos aqui hoje ó Só agora que estamos na hora do rango Olha debaixo de uma puta árvore top aqui Os barcos lá em cima Vamos aí ó Mais um dia de pescaria Rio Mojiguassu Agora galera Tá difícil viu Tá difícil Tá puxando Meio manhosa Meio Estranho Tá difícil 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 Não sei porque O que tá acontecendo Mas Olha lá Parece que bateu lá Se bater lá Eu abandono hein Segunda vara aqui ó Eu vi bater Primeiro que eu tenho que ligar a câmera Pra gravar pro canal né Tô gravando no celular Olha que lugar sensacional Só que tem um perigo aqui também galera Lotado de Micuinha A gente passa um Um remédio Não fica andando muito no meio do mato E quem não conhece também tem que tomar cuidado Isso aqui ó Isso aqui é urtiga ó Passou o braço aí ou passou a perna aí Vai fazer um estrago Vocês sabem Quem não conhece urtiga aí Isso é uma planta que Realmente Maltrata muita gente Beleza Mais um vídeo curto pra vocês aí Do Rio Mojiguassu Lugares de pescaria E a gente sai descobrindo os pontos aí galera Sai Chegamos aqui hoje Era Quatro horas carazinho Quatro da manhã Tem bastante gente pescando Você tem que achar um ponto E testar A gente não sabe Um arremesso onde é A gente sabe que tem uma estrutura Tá vendo lá a estrutura Pescar perto A estrutura sempre é bom Não sair profundidade Nada Mas não é fundo tá Entendeu Tamo aí trabalhando Valeu carazinho É nóis aí Beleza galera Que maravilha É nóis aí Obrigado.